O que significa Brand Persona e Buyer Persona para uma estratégia de marketing digital? Galera, bom dia! Eu sou o Daniel Alba da Notopo Estratégia Digitais e, primeiramente, convido você a se inscrever no nosso canal, caso ainda não esteja inscrito, e apertar aquele sininho lá embaixo para receber as notificações dos próximos vídeos. Hoje vamos falar de Brand Persona e Buyer Persona, que são dois conceitos muito importantes lá no começo da definição da estratégia de marketing digital. Vamos começar por Buyer Persona, Buyer, de comprar o comprador, e Persona, que, na verdade, é uma palavra italiana, que significa pessoa, mas tem um significado mais técnico no marketing digital, identifica uma pessoa, no caso do seu público-alvo, se for Buyer Persona, com características especiais. A diferença entre público-alvo e Buyer Persona, que o público-alvo, por exemplo, poderia ser uma empresa, o Buyer Persona pode ser o tomador de decisão ou o influenciador de decisão dentro da empresa. Então, pode ser uma mulher de 40 anos, com três filhos, que mora em São Paulo, tem uma renda tal, e a gente seria interessante até... e seria até interessante dar um nome a essa pessoa. Vamos pensar Valéria, por exemplo. Então, isso é importante, porque quando a gente define a nossa estratégia de comunicação, dos conteúdos que a gente vai criar, dos anúncios que a gente vai fazer, a linguagem que a gente vai usar, mais formal, menos formal, e até os canais que a gente vai usar para comunicar, é bom saber quem é este Buyer Persona, onde ele está, que linguagem ele quer que seja usada para ser abordado, e daí vai. Então, eu sugiro sempre começar com duas, três Buyer Personas para a sua estratégia, e começar a desenvolver a sua estratégia na base disso, dessas personas. Claramente, as suas personas podem mudar ao longo do projeto. Já o Brand Persona, digamos que pega emprestado o mesmo conceito, mas para a sua marca. Então, Buyer Persona simula o seu público-alvo, e Brand Persona nada mais é que é uma característica, uma caracterização mais específica do seu Brand, da sua marca. Então, o conceito é parecido, né? Aí você tem que ver como é que você gostaria que a sua marca fosse percebida, e como ela é percebida de verdade. Às vezes, para definir o seu Brand Persona, você pode usar alguns avatars, né? Que a gente chama de avatar, por exemplo, pensa no pinguim do ponto frio, né? Isso serve para identificar de forma rápida, para que o seu alvo, o seu público-alvo, a sua persona, Buyer Persona, possa identificar de forma rápida a marca associada a esse avatar. Claramente, você pode usar, não necessariamente um símbolo, pode usar uma pessoa. Então, por exemplo, você pode associar a sua marca com um músico, um ator, uma pessoa famosa. Assim, o seu público-alvo, ao saber que o seu avatar é essa pessoa famosa que ele conhece, ele vai fazer uma associação mais rápida. Isso vai te ajudar, de novo, para definir de forma mais assertiva as suas estratégias, e serve também para ter um alinhamento interno na empresa, porque todo mundo tem uma ideia, uma visão mais detalhada do que a empresa vai querer, como ela vai se posicionar. E esse Brand Persona, digamos que, é um denominador comum, para que todo mundo saiba para onde vai a sua empresa, para como ela está se posicionando no mercado. Deu para entender? Ficou com alguma dúvida? Comentário aqui embaixo. Só não se esqueça de curtir esse vídeo, caso gostou, caso não gostou, por favor, deixe um comentário aqui embaixo e explique por que não gostou. E se tiver um assunto que eu gostaria que fosse abordado, deixe um comentário aqui embaixo. Eu sou o Daniel Abadano Topo Estratégia Digital, e te convido a compartilhar esse vídeo com os seus amigos e quem você acha que poderia se interessar nesse tipo de assunto. E nós nos vemos na próxima. Tchau!